A forte mobilização dos petroleiros contra a venda da refinaria Landufo Alves na Bahia está dando certo. O Tribunal de Contas da União pode barrar a operação após petroleiros denunciarem que a Relan foi vendida pela metade do preço que vale. Veja na reportagem de Kaique Santos. A Relan foi vendida para um fundo árabe por cerca de R$ 9 bilhões, ou seja, metade do preço que realmente vale. O valor muito inferior acendeu um alerta nos petroleiros que questionaram a legitimidade da operação no Tribunal de Contas da União. Instituições financeiras e pesquisadores também contestam o baixo valor da venda. Esse estudo que o Inep fez apontou para o valor da refinaria em torno de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões. A refinaria foi negociada por R$ 1,65 bilhões, ou seja, metade do preço considerando o valor mais baixo no cenário mais pessimista que o Inep trabalhou. O Banco Pactual e a XP fizeram análises do preço de venda mostrando que eles estavam abaixo das expectativas, no caso do Pactual 35% abaixo. Então a própria Petrobras, no documento interno, dizia que o valor não era R$ 1,65 bilhões. O TCU tem até cinco dias para enquadrar a gestão da Petrobras e barrar a venda, que vai muito além da perda de empregos. O reflexo disso é na bomba de combustível, principalmente no diesel, na gasolina e no GLP. Ninguém pode dizer que uma empresa estrangeira comprando só vai utilizar esse parque de refino para estocar combustível importado, deixando de produzir aqui no Brasil. E isso é perigoso. A empresa está levando simplesmente a variável economicista, financista. E o fator humano, o trabalhador, não está sendo considerado em momento algum. A refinaria Landufo Alves, na Bahia, tem 70 anos de operação. E não é a única na mira das privatizações do governo Bolsonaro. A estratégia de privatização, que fez com que a Relam fosse vendida há uma semana atrás, ela, na verdade, se inicia com o golpe de 2016. Mas ele vai ganhar fôlego mesmo com a eleição do Bolsonaro, que entrega a Petrobras para um ultraliberal, que antes mesmo de assumir a Petrobras, sem conhecer os números, sem conhecer nada, já afirmava que ia privatizar o refino. E quando entra, começa um processo acelerado de privatização do refino. A Petrobras colocou oito refinarias e seu parque de transferência à venda. A primeira a ser vendida por valor irrisório foi a Relam. Deve acontecer com as demais nos próximos dias aí. Os petroleiros prometem seguir mobilizados contra a venda da Relam e o desmonte acelerado da Petrobras. A gente espera que, a partir das informações que vão ser produzidas pelo corpo técnico, o TCU pare esse processo, que é, na nossa avaliação, um erro por vários fatores. O preço é um deles, importante. Mas mais do que o preço, tem a questão do papel estratégico dessa refinaria para o desenvolvimento da economia local da Bahia, para o desenvolvimento da região Nordeste e para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Essa privatização não passou pelo Congresso Nacional, não passou pelos nossos representantes eleitos. Está sendo feita sem dialogar com a sociedade e com um impacto muito grande na vida das pessoas no futuro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.